Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo de hoje vamos falar Aqui a respeito da 99 que lança sua carteira digital será integrada ao pix gente se você não É inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que nosso canal possa estar Crescendo cada vez mais e está trazendo conteúdos como esse e também para dar um apoio incentivo Aqui o canal clique em gostei se puder também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Posso estar conhecendo aqui o conteúdo do nosso canal e a gente possa crescer mais aqui dentro Da plataforma YouTube vamos ao vídeo a 99 empresa de mobilidade integra a gigante chinesa Didi Xunxing Anunciou nesta sexta-feira 31 de julho o lançamento da 99 pay trata-se de primeiramente de uma carteira Digital do setor no Brasil o objetivo da empresa é atender os brasileiros desbancarizados e por outro Lado visa reduzir o alto percentual de pagamentos em dinheiro que é de 70% atualmente a 99 informou Que a carteira estará disponível para usuários do aplicativo de transporte do app a 99 pay será integrada ao próprio Aplicativo da 99 desta forma os usuários podem inserir saldo e pagar pelos serviços da empresa além disso Também poderão realizar transferências bancárias e quitar boletos de contas de consumo como água, luz e gás De acordo com a Gazeta do Povo o serviço já está disponível na versão de testes Assim os usuários de Curitiba e São José dos Campos, Campinas, Uberlândia já podem experimentar a nova Wallet Já para o restante do público que deseja utilizar a novidade da 99 Pop tem que aguardar Pois segundo a empresa essa implementação será feita aos poucos durante os próximos meses a carteira digital Será oferecida através de uma parceria da 99 com a empresa financeira que não teve o seu nome revelado A partir de outubro o serviço contará integração com o Pix o sistema de pagamentos instantâneos do Brasil Bom gente como vocês puderam observar aí a 99 Pop também entrou na valsa de todas as outras empresas Também que lançaram a sua Wallet ou seja a sua carteira de pagamento digital Agora foi a vez da 99 Pop lançar a sua carteira digital de pagamentos como vocês podem ver Além de você utilizar o serviço de corridas para você estar fazendo suas corridas no dia a dia Você também vai utilizar na 99 Food e também pode estar fazendo as seus pagamentos de boletas e compras Com saldo que você tenha na sua conta da 99 é mais um player que chega aí ao mercado com mais uma carteira digital Com mais uma forma de pagamento e a disputa só aumenta no lançamento de novos produtos Isso é bom porque dá a oportunidade ao consumidor brasileiro de ter uma variedade de produtos a sua escolha Isso faz com que você no final das contas não fique preso ou refém de nenhuma instituição financeira ou bancária Ou até mesmo de uma carteira de pagamentos por exemplo ou seja não gostou de uma existe uma infinidade de outras carteiras digitais Que você pode escolher para estar utilizando no seu dia a dia bom gente o vídeo por hoje foi esse Foi mais para trazer aqui essa novidade da carteira digital lançada pela 99 Pop para as pessoas que quiserem utilizar Primeiramente está em fase de testes apenas alguns estados estão podendo estar utilizando esse serviço Mas em breve segundo a empresa vai estar disponível para todos os usuários do país e se você não é inscrito aqui Do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade aumente mais compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas venham conhecer aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou